Jogada de mestre. Lula cai em cheque mate. O Lula fica numa situação que ele não sabe o que faz. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vamos lá. Quando tudo parecia perdido, olha isso aqui. Michelle impõe uma verdadeira sinuca de bico para os autores políticos que querem a queda de Sérgio Moro no Paraná. Quem é que quer a queda do Sérgio Moro no Paraná? Quem é que está aqui e você fala assim, Fábio, com certeza, na minha opinião, com certeza absoluta, isso aí tem a mão de Lula. É o Lula querendo fornicar com o Moro. É o Lula querendo destruir a vida do Moro. É o Lula querendo derrubar o Moro. Quem é que acredita que isso aqui não é coincidência? Isso aqui é o Lula se vingando. Isso aqui é o Lula cumprindo a promessa de destruir a vida do Moro. Bota aí a mãozinha aí. Você acredita nisso? Mas olha a jogada da direita. A nossa verdadeira primeira dama. Como advogado e jornalista político, Júnior Melo analisa a delicada situação jurídica do atual senador eleito em 2022, Sérgio Moro. No Senado do Paraná, é sabido que atores políticos de esquerda desejam sua derrocada. Uma vez que Moro desenhou um papel importante na Lava Jato e foi responsável pela prisão do ex-presidente Lula. Eu só acrescentaria aqui, que o nosso querido aí da matéria esqueceu, acrescentar que o Lula prometeu. O Lula fez uma ameaça. Ele disse que só ficará feliz quando destruir a vida do Moro. No entanto, um fato novo está forçando a esquerda a repensar a sua estratégia. Um fato novo está fazendo com que o Lula, a esquerda, fique no mato sem cachorro. Um fato novo... Pessoal, é muito bom isso aqui. Isso aqui é a jogada de mestre. Isso aqui é a jogada de mestre feita pela nossa primeira dama, que deixou o Lula no cheque mate. O Lula não sabe como se mover. O Lula não sabe se ele derruba o Sérgio Moro ou se ele não derruba mais o Sérgio Moro. Se ele desiste ou não desiste de destruir a vida do Sérgio Moro. Por que, Fábio? Por que que nesse momento o Lula está em cheque mate? Bom, por causa disso aqui. Entenda. O fato novo está forçando a esquerda a repensar a sua estratégia. De acordo com uma pesquisa realizada pela Paraná Pesquisa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro desponta com uma candidata com chances de ser eleita para o cargo do Senado do Paraná. Essa possibilidade impõe uma potencial derrota para o presidente Lula, ou presidente do PT, a Gleice Hoffmann, que é aliada a Lula. Neste cenário, a esquerda política se vê uma encruzilhada. Avaliam que é mais conviente manter o Sérgio Moro no cargo do que permitir a Michele Bolsonaro. uma oposição mais forte, assume o posto de senadora. Isso proporciona ao Moro uma sensação de maior tranquilidade, pois a pressão sobre a justiça eleitoral é direcionada ao impedimento de sua candidatura. Então, olha a jogada de mestre da Michele Bolsonaro. Se Lula tira o Moro, destruindo assim o Moro, com sua promessa, quem entra no Senado, de acordo com todas as pesquisas, está liderando todas as pesquisas, é a Michele Bolsonaro. Então, o Lula tira um cara, que é o Sérgio Moro, que eu gosto dele, mas nós não podemos dizer que ele é um bolsonarista, porque não é. Não é um cara 100% ali com o Bolsonaro. É aquela direita limpinha, né? A terceira via, direita limpinha, que um dia abraça o Lula, outro dia briga com o Lula, um dia abraça Alexandre de Moraes, outro dia beija o Alexandre de Moraes. É essa. Você não vai comparar o Moro como uma oposição do que a Michele Bolsonaro como oposição. Então, a situação do Lula é bem simples. Se você derruba o Moro, você terá uma oposição muito mais forte contra você. Então, o Lula, nesse momento, ele está... Putz, Guilherme, como que eu vou destruir a vida do Moro colocando a Michele Bolsonaro como senadora? Então, ele não sabe o que fazer. E isso é um checkmate. Isso é política. Isso são jogadas políticas. Enquanto o Lula prepara a peça, você vai e prepara a sua jogada. O Lula joga de um jeito, você joga do outro. Quando o Lula vê, ele está em checkmate. O Lula pode continuar e derrubar o Lula, e derrubar o Moro. Ele pode tentar fazer isso, mas ele sabe, fazendo isso, é uma probabilidade gigante que ele venha a ter alguém muito mais forte brigando com ele. Entendeu? Então, isso é política. Isso é jogada. Sensacional. A direita veio, fez um excelente trabalho, muito bem feito. Uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia, um procurador entrava lá de sábado, de semana, para visitar, se estava tudo bem. Estava três ou quatro procurador lá e perguntava se tudo bem. Falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fudei esse Moro. Vocês lembram? Não, vocês cortam a palavra fudei. Só vai ficar bom quando eu fornicar com esse Moro, e eu vou ficar aqui, vou ficar feliz quando eu me vingar dessa gente. Quando eu me vingar dessa gente. Essa semana saiu em todos os jornais que começa o julgamento para a cassação do Moro. Um dia depois daquela fala, eu e você, todos nós vimos, que foi descoberto um trama para assassinar o Moro. Todos nós vimos. Todos nós vimos. Aí a esquerda começou a falar que era fake, o próprio Lula disse que era fake, mas todo mundo sabe que foi verdade. E agora o Lula, processo, julgamento para caçar o Lula. Almeida Lula. O Moro. Não é isso a vingança? Não é isso fornicar com o Moro? Não é o que o Lula está tentando fazer? Então tudo estava caminhando para o sucesso do Lula. Fornicar com o Lulo e vingar do povo brasileiro. Vingar das pessoas do bem que o colocaram na cadeia por ter roubado o Brasil. Bom, se vingar ele está, porque realmente a situação brasileira está afundando, a economia está afundando, as coisas estão piorando cada vez mais e parece verdadeiramente uma vingança. Quando você olha o que ele está fazendo com o Brasil, parece que realmente é de propósito como fazendo o povo sofrer de maneira proposital. É isso que parece. Mas, quando tudo parecia perdido, não está. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui.